Olá, como estão? Hoje eu lhes quero ensinar como fazer este peinado e também este make-up O peinado se chama como Space Buns ou Dango Hair, algo assim En realidad, isto não é como um tutorial de nada Só estou ensinando como hago em make-up e isto E sim, como podem ver, agora tenho o peito moral E eu não sei porque comecei o vídeo assim Estas são as bases que eu vou usar E também tenho esse cogetivo, dashi glow e o contorno E eu sempre uso esta Beauty Blender para colocar as coisas em meu piel Basicamente, isto é o que estou utilizando para minha pele Mas antes, obviamente, tem que hidratar E se põe como uma crema antes Tem gente que põe como primer, mas a mim não me gusta Ou seja, na realidade, não é que não me gostem os primers Eu não tenho mais primer porque o que eu tinha, me saíam granos na pele Então antes eu deixei de usar porque era como se eu tuviera alergia ou algo assim E hoje em dia eu estou usando esta dica de misturar a base Porque a base que eu tenho da Shiglam, ela é muito mais clara do que a minha pele Então, e a que eu uso é a Fit Me da Maybelline Eu tenho uma coleção de pincéis e eu nunca sei qual eu devo usar Enfim, daí como a da Shiglam é um tom mais claro Eu misturo as duas, que aí fica perfeito e não desperdiça produto Eu peguei essa dica no canal da Lidiane Do Corrida das Blogueiras Eu não tenho, tipo, uma rotina de skincare Mas eu uso hidratante Só que o hidratante que eu uso é Nivea Então não sei se isso leva muito em consideração Aqui eu estou passando o corretivo E vou fazer o contorno também Enfim, e eu também uso aquele protetor solar da Biore Mas eu usava o da Etut House ou Etus House, eu não lembro Mas é um coreano E aqui vamos para a minha coleção infinita de pincéis Eu fico procurando meia hora as coisas que eu nunca acho E não, eu não uso o aplicador do corretivo, não Ai, eu não lembro o nome de nada, meu Deus do céu Do contorno E eu sempre faço tudo do mesmo jeito Então vocês já viram nos outros vídeos como que eu me maquio Mas eu resolvi fazer isso agora Para ele ficar gravando todas as maquiagens que eu vou fazer Não todas, né? Porque hoje mesmo eu fiz maquiagem para sair para o shopping E eu não gravei Porque eu tenho preguiça Mas eu vou tentar gravar, tipo, a maioria das maquiagens Esse dia, que vocês estão vendo Foi o dia que eu fui gravar coisas para o dia das namoradas E eu estava esperando a pessoa chegar na minha casa E eu estava fazendo a make Enquanto ele não chegava E estava chovendo Esse dia choveu muito E agora, enquanto eu estou dublando o vídeo Ele está lloviendo De novo Creo que se escuta que está lloviendo afuera Pero, bueno Uma coisa é que eu sinto que Eu tenho mudado muito a maneira que eu me maquio Desde o ano passado para cá Eu tenho mudado muitas coisas Na realidade Tudo em minha vida eu tenho mudado Mas eu estou fazendo outro tipo de make-up E me encanta agora Agora vou colocar como blush E o blush que eu uso é de Chilam Eu tenho por descuento Mas não sei se pode usar fora de Brasil e Estados Unidos Então, não sei Mas é já de la vez, Nikitos Por favor Por se acaso E, como eu disse Em pouco tempo Tudo em minha vida Eu tenho mudado muito Muito, de verdade E uma das coisas é que Não só o maquiagem Mas uma das coisas é que Eu tenho mudado a maneira que eu penso E que eu sinto as coisas E agora eu não tenho mais pololo Ou seja Uma palavra que eu odio Em esta vida é pololo De verdade Eu acho muito feia Não sei se se diz pololo fora de Chile Ou se é uma coisa chilena Mas é muito feia Eu prefiro dizer como novio Ou algo assim Porque, de verdade Eu não fico com essa palavra E eu saí de esta relação Porque, bueno Ele não me deu a vibe Eu não sei saber Eu não sei o que dizer Eu realmente não quero falar sobre isso Eu não sei mesmo Por que eu comecei esse tema Em primeiro lugar Mas, sim Eu não sei Eu não sei o que fazer Eu não sei que fazer Eu quero 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 fazer Ela se chama Zilda Kitagawa E ela é uma tica que me encanta Porque ela é uma boa pessoa E tem muito talento Então, dizer Me encantaria tatuar-me com ela E tipo, ainda por cima Ela é uma pessoa muito massa Ela é uma pessoa muito legal Então seria muito bom Se a gente pudesse encontrar um dia E como eu falei Eu amo as minhas tatuagens Só que eu não consigo parar De sentir vontade de fazer mais E eu queria muito Que essa vontade acalmasse Mas ela não acalma De jeito nenhum Aqui eu vou passar a iluminador O melhor iluminador do mundo Que é, obviamente, da Shiguan Simplesmente amo essa embalagem Ela me lembra alguma coisa Tipo meio espacial Meio alien Sei lá E eu estou muito emocionada Porque eu estou trabalhando Com algo muito especial Para mim Um, algo que eu estou muito emocionada Mas eu não posso falar com vocês Agora Porque eu não quero ninguém Para saber sobre isso Like, em primeiro lugar Eu não quero falar sobre isso Eu não quero falar sobre isso Mas é algo que me ficou muito emocionada E ansioso E eu não posso pensar Em primeiro lugar No momento E, bueno, volvendo ao make-up Estou utilizando este eyeshadow De Flower Nose Como podem ver Me encanta como se ve este embalagem E não só o embalagem É muito lindo Obviamente Mas também O maquillagem é muito bom Ou seja, o maquillagem de Flower Nose Tinha muito boa qualidade Se recomendo muito E o podem conseguir em Shein Eles enviam World Wild Flower Nose é maravilhoso É uma das melhores marcações de make-up A qualidade é umano E eu não sei porque Eu não sei porque Minha voz é assim Quando eu falo em inglês Eu não sei Quando eu falo em inglês Você pode me ouvir Minha voz quase queira E eu Eu falo Como eu Calma Mas eu não Na realidade Eu só Enquanto Devemos 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 Um Olho Mais Puxadinho Para cima Só que Eu coloquei também Uma partezinha embaixo Que tem Tipo Uma sombra Que acaba dando um acabamento melhor Junto A sombra rosa Que eu coloquei Embaixo também E em cima E é isso Meu delineado Ele não tem Nenhum segredo Eu sempre mostro para vocês Mas é porque Realmente não tem como Mostrar direito Só se enfiasse a câmera no meu olho Mas aí eu fico com preguiça De tipo Ficar mudando ela o tempo todo De lugar Então eu deixo ela aí mesmo Mas assim Acho que dá para entender Teoricamente Como que fica E aqui ó Estou mostrando bem devagarinho Conectando a parte de cima Com a parte de baixo Porque fica bem legal O que eu fiz Em outro dia Na verdade Tinha deixado Com o olhinho Mais puxadinho Para baixo Esse eu tentei puxar Ele mais para cima Só que como eu conectei Embaixo Ele dá Esse aspecto mais anime Sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo O que eu estou dizendo Não que seja Alguma novidade Vocês não me entenderem Vocês não entendem Nada do que eu falo nunca Pelo menos a grande maioria Né? Um ou outro entende Uma coisa ou outra Perdida Mas a maioria não É sempre a mesma coisa De ficarem Interpretando Tudo que eu falo errado Ou interpretando Ao contrário E Sei lá Cansei de me explicar Em todos os sentidos possíveis Não só no literal Bom Mas de qualquer forma O dia Que eu fiz essa maquiagem Foi um dia bem legal Bem diferente A típico Aconteceu uma coisa Que eu não esperava Que iria acontecer Mas eu ansiei muito Para que acontecesse E foi um dia Bem prazeroso Porém eu estava muito 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 Tensa E agora o que eu ia fazer Na maquiagem Eu não lembro Acho que aqui eu estava retocando O blush Mas eu não consigo ver direito O que eu estou fazendo Enquanto eu gravo o áudio Porque fica O gravador de áudio Na frente da tela E aí eu não fico vendo Exatamente o que está passando Na tela Então por isso que eu não consigo dublar direito Todas as vezes Eu tenho tipo só uma ideia assim Mas eu não sei direito Provavelmente nessa parte Eu estava pensando No que eu ia fazer Porque eu esqueço Sabe? Tipo eu passo um tempão Mas aí eu corto no vídeo Mas eu passo um tempão Parada Às vezes olhando E pensando O que é que eu vou fazer Qual que é o próximo passo da maquiagem Tipo sei lá porquê Eu ando muito distraída Não era assim Mas assim Num momento Tipo agora, agora, agora Eu estou sob efeito De corticoide Então eu estou meio Uuuuh Das ideias, sabe? Agora vamos passar Iluminador Nesse pincel Tão bonitinho Dos ursinhos carinhosos Que eu recebi Mais uma vez Em parceria da Shein E Eu vou usar qual É o BT Mirror Ou é o normal Eu não sei Qual é o da Sheglan Ai sei lá Mas enfim Esses pincéis Eu mostrei pra vocês Em algum vídeo meu De recebidos aleatório E eu gostei tanto Que eles me mandaram Tipo eu não pedi Sabe? Eles simplesmente me mandaram Eu fiquei tipo Acho que foi em algum pacote surpresa Que eu Lembra que eles estavam me mandando Umas caixas surpresas? Aí era isso E o batom O mesmo de sempre Nossa, hoje em específico Eu estou muito confusa Esse final de semana Foram muitos sentimentos Muitas sensações Muita coisa Eu estou me sentindo Muito over simulated Porque Muita coisa passando na minha cabeça No momento Muita, muita, muita Aqui O que eu estava fazendo? Eu já tinha mudado de roupa Não foi? Ah, eu vou fazer o cabelo E vou mostrar pra vocês Como que faz o Odango Hair Eu já mostrei lá no Insta Em um daily Mas vocês não viram Então eu preciso gravar Um vídeo um dia Mostrando como que eu faço Em peruca E como que eu faço meu cabelo mesmo No caso esse é meu cabelo mesmo Eu tenho que mostrar pra vocês Um vídeo tipo Só fazendo os Odango Hair Que é esse penteado Os Space Buns Mas eu vou mostrar aqui também Só que eu tenho que fazer realmente Uma coisa mais específica Porque vocês ficam me perguntando Como que faz E também vocês sempre me perguntam Como que põe peruca E aí eu tenho que mostrar pra vocês também Mas ó Os Space Buns Vocês vão pegar Esses elásticos de cabelo Pequenininho Aí vocês vão fazer Dois rabos de cavalo Só que Só em cima Sabe? Tipo Misa Misa De Death Note Que eu também amo Esse tipo de rabo de cavalo Ou Maria Chiquinha Como vocês falam Sei lá o nome Enfim Prender o cabelo dos dois lados Assim E aí eu faço Com três voltinhas No elástico E aí é isso Vai ficar assim ó Como vocês estão vendo E ficou tão bonitinho Eu devia ter deixado assim Porque ficou muito bonito Sério Minha raiz já tá bem grande Meu Deus E aí eu tenho que pegar uns grampos de cabelo E eu vou mostrar pra vocês como que faz Ai ficou muito fofo Tá Enfim Aí nós vamos pegar E vamos pegar a escova E vamos fazer isso aqui Pentear inverso Não gente Isso não estraga o cabelo tá? Tipo antes pra mim Eu não sinto que estraga Ele tem que ficar assim ó Bem... Entendeu? E aí ele tem que ficar tipo Bem volumoso Aí você vai girar ele Se você não fizer isso De deixar ele volumoso Não vai Prender tão bem Quanto Se tiver feito isso Antes Só que eu já mostrei também Como faz Como eu falei pra vocês no No daily né Mostrei pra vocês como que faz Sem fazer isso Sem tipo Deixar volumoso Só prendendo normal Sabe? Só que ele escorrega Tipo meu cabelo ele é muito liso Então ele escorrega Então precisa deixar ele Mais volumoso assim Penteando o inverso Pra ele tipo Ter uma aderência De certa forma Daí nós vamos enfiar Vários grampos O máximo que puder E aí Calma que Tá indo E aí Você vai colocando Até você sentir Que ele tá preso Vai colocando bem aleatoriamente Eu não sei Em qual lugar Exatamente colocar Eu só vou enfiando 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 Até eu ver que tá bom Aí outra coisa Não vai ficar 100% simétrico Um lado do outro Tá? Esse penteado É assim mesmo Ele é assim Ele é pra ser assimétrico Se vocês querem Perfeição Não vai ter Só vai gerar frustração Isso em todos os Sentidos possíveis Da sua vida Em todas as áreas Enfim Sempre fica um lado de um jeito Outro lado do outro Um lado com mais cabelo Outro lado com menos cabelo É assim Aí ele me deu um povo comentando Ai porque não tá Definido certinho Ai porque não tá 100% igual Gente que chatice Meu Deus do céu Isso é coisa que se comente Ó Esse aí primeiro Que eu fiz Ele vai ficar muito maior Do que o outro Daí eu vou refazer Tipo assim se você achar Que for muito diferente Que nem tá agora Você refaz Você pode deixar parecido Mas 100% igual Não existe Até porque é cabelo né Só quem deixa 100% igual Geralmente é cabeleireiro E olha lá Nessa hora Eu já tava tipo Só que aí você vai E refaz Até você achar Que ficou bom Não precisa ficar perfeito Mas precisa ficar do seu agrado E pra mim tá bom assim Do jeito que eu vou deixar Daí ó É só você Enrolar o seu cabelo Dar várias voltinhas E aí você Enfia os grampos Simples Eu demorei muito Pra aprender isso tá Por muito tempo Minha mãe que me ajudava A fazer as coisas Eu botava tutorial No youtube Pra gente ver Como que faz cabelo Tipo esses penteados Que eu sempre fiz E ela me ajudava Porque sozinha Eu não conseguia fazer Teve uma época também Que eu não conseguia Às vezes eu fico assim Acho que eu tô Sei lá Quando eu fico nervosa O lado direito do meu corpo Eu não consigo fazer Com simetria sabe Tipo Como eu disse Não é Quando eu falo simetria Não é tipo 100% simétrico Perfeito não Mas tipo as vezes O lado direito do meu cabelo Eu não consigo prender Tipo Não consigo prender mesmo Mas enfim Hoje eu tô conseguindo prender Aí vai ficando assim E eu vou ajeitar As partezinhas Que tão soltas E soltei também Mais um pouquinho A outra parte Pra ver se ficava mais Tipo mais puffo Sabe E prendi mais o outro Coloquei mais grampinhos Nas partezinhas Que ficaram Meio que espetadas Que são as pontas do cabelo Daí é só isso Vai enfiando o grampo Até ficar do jeitinho Que você achar que tá bom Aí fica tipo uma orelhinha De urso panda E é isso Ficou assim Tcharam E aqui Eu estava esperando Ah sim Peraí Aí eu vou colocar lentes Que eu não terminei maquiagem ainda Eu mostrei o cabelo Mas eu não terminei a make E agora Vamos colocar Rimmel Que é esse aqui da Melo Maravilhoso Essas lentes Foi em alguma loja De parceria Que eu não sei qual que foi E eu tô colocando O Corvex Que eu sei que parece que não faz muita diferença Mas Pra mim faz toda a diferença na maquiagem Deixa um acabamento muito melhor Então eu recomendo que se use 5 Corvex É só deixar tipo 10 segundos no seu olho Em cada olho né E aí você aplica o cílio e depois vai colocar Aplica o cílio não Aplica a máscara de cílio e depois vai colocar o cílio postiço Tcharam E assim que eu coloco Aí fica assim ó Bem boneca Daí eu tava colando né Embaixo e em cima E o cílio eu acho na minha opinião Que fica bem certinho Pelo menos do jeito que eu boto Mas Sei lá né Pra quem procura defeito em tudo Nada nunca tá bom Mas não é meu caso Tipo Eu tento não ser muito perfeccionista Nem muito exigente Nem com foto Nem com maquiagem Acho que é por isso também que eu posto tanta foto Porque pra mim Sei lá Tudo tá bom Sabe E ficou assim Ó bem de pertinho pra vocês verem Tanto o cabelo quanto a make Ai eu tenho que refazer minha raiz Retocar minha raiz Mas esse é o resultado E tá me lembrando muito Aquelas fotos que eu fazia no Chile Sabe Quando eu era adolescente Exatamente com esse mesmo cabelo Com essa mesma cor E com a raiz por fazer Que eu passei tipo um ano lá Sei lá Com a raiz por fazer E aparecia em todas as minhas fotos E Aqui está O penteadinho Que eu sempre fazia esse penteado Eu comecei a fazer lá Eu acho Não eu comecei a fazer Eu tava no Brasil ainda Mas depois que eu fui pra lá Eu fazia também Bastante Pra fazer fotinhas Parece até que foi uma época tão longa Mas foram os Dois Sei lá Três anos Que mais duraram na minha vida Não sei nem te explicar porque Acho que foi o trauma E é isso Eu gravei de lado Porque eu tava gravando pro Insta também Acabei gravando mais de lado Do que na horizontal Gravei mais na vertical Do que na horizontal Aí ficou assim Mas tudo bem Acho que deu pra entender Mais ou menos como que ficou Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo E tchau Tchau Auf Wiedersehen Tchau